Bom, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou discutir com brevidade o projeto de lei complementar número 12 de 2019, que pretende, por sua vez, alterar o projeto de lei complementar número 178, de 20 de dezembro de 2017, que criou o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. Eu quero aqui, de saída, recuperar a intervenção que fiz durante a primeira sessão extraordinária, a questão de ordem que fiz e que não prevaleceu, que eu entendo que há, deputado Infermeira Rejane, um erro na sequência das votações da matéria relativa ao FECAM e da matéria relativa ao FISED. E por que que falo isso? Porque em ambos os casos, e são claramente as duas matérias que mais interessam ao governo, o que mais interessa ao governo na discussão desse bolo todo que ele mandou para cá, é a questão relacionada aos recursos do FECAM e aos recursos do FISED, que são recursos fixados na Constituição Estadual. Portanto, eu acho que para a gente alterar as leis que disciplinam o FECAM e o FISED, sendo a primeira uma lei ordinária, já que ela disciplinou o FECAM antes da Constituição de 88, e a do FISED, que é uma lei complementar, e para alterá-las, mexendo no percentual vinculado aos fundos, que é o percentual de 5%, isso acaba provocando uma afronta ao dispositivo constitucional, que quem primeiro consagrou os 5% vinculados ao FECAM e ao FISED, foi a Constituição, no artigo 183 e no artigo 263. Portanto, não é possível, do meu ponto de vista, sob pena de agravarmos o dispositivo constitucional, mexer primeiro nas leis regulamentadoras, sem ter resolvido a questão da vinculação dos 5% no texto constitucional. Ainda que a gente queira, por acordo, ainda que a gente decida por acordo, seja durante a vigência do regime de recuperação fiscal, seja durante a vigência anual da calamidade pública, na administração financeira, permitir que esse percentual seja momentaneamente reduzido. Ainda que a gente produza um acordo nesse sentido, eu acho que tem diálogo para isso, tem abertura de diálogo para isso, ainda assim, isto teria que ser feito alterando a Constituição e nela inscrevendo um dispositivo constitucional transitório, dizendo que aquele percentual terá aquele valor na vigência desse ou daquela situação extraordinária. Por isso, quero aqui reforçar a posição que defendi, reforçar a posição que defendi na questão de ordem. Considero também, como disse a deputada Marta Rocha, muito estranho e amplamente criticável que o governo do Estado, que tantas vezes se pronuncia mencionando a necessidade de aprofundar o combate à violência, de prevenir a violência no Estado e a prevenção é, sobretudo, uma atuação que depende de inteligência, de planejamento, de informação, de tecnologia, que pode ser aperfeiçoada no Estado com recursos do FISED. Nós aqui fizemos uma importante audiência pública há poucos meses, deputado Carlos Minks, sobre a presidência de vossa excelência, para tratar da questão da perícia técnica. A deputada Marta Rocha lembrou com oportunidade a solidariedade que teve agora há pouco, reconhecendo, homenageando e prestigiando peritos e peritas do nosso Estado, que, no entanto, no cotidiano se ressentem da falta de insumos elementares para o seu trabalho de inteligência, que ajuda em boa medida, ajuda em boa medida na elucidação de crimes, na elucidação da responsabilidade dos delitos cometidos no Estado. Por isso, eu considero, por um lado, grave, já que o FISED tem uma programação para 2020, a programação orçamentária para 2020, na casa de quase meio bilhão de reais, a programação do FISED para 2020 é de 489 milhões de reais e alguns quebrados, portanto, grave que se pretenda desviar, redestinar, redefinir a direção desses recursos para outras áreas que não aquelas definidas no FISED, sobretudo da lei complementar que o disciplinou, feita por nós aqui, em dezembro de 2017, e eu concordo com a deputada Marta Rocha, dando um passo importante, dando uma contribuição importante para aprimorar e ampliar os instrumentos da política pública de segurança no Estado e, mais ainda, a questão, vou concluir, deputado Andressiliano, a questão relacionada à forma. Não considero possível alterar nem a lei complementar do FISED, nem a lei ordinária do FECAM, mexendo no percentual vinculado a esses fundos, sem que a gente não mexa antes no dispositivo constitucional, que é, portanto, e, obviamente, superior a esses dois dispositivos infraconstitucionais. Portanto, é a decisão que quero fazer, tanto em relação ao mérito, quanto em relação à forma que a mim me parece que segue equivocada. Muito obrigado. Obrigado.